Eu sei que você está se sentindo renovado, avivado, eu sei que você está se sentindo bem, eu sei que você está impactado por estar neste lugar, a beleza do santuário, tudo que você vê aqui, não é nada em relação ao Espírito de Deus que há no nosso meio, portanto não se impressione com a beleza do santuário, mas se impressione com a presença de Deus aí agora, então é o momento de você refletir sobre a sua vida, como tem sido a sua vida, como tem sido o seu comportamento no dia a dia, porque talvez você tenha investido no seu uniforme de obreira, de obreiro, tenha investido no seu trabalho para servir a Jesus, mas você se esqueceu do mais importante, você se esqueceu que você é o templo do Espírito Santo, porque este lugar é um símbolo, é um tipo do que tem que ser a vida de cada um de nós, assim como nós ficamos impressionados com a beleza do santuário e essa beleza causa impacto aos nossos olhos, não é verdade? Então, a nossa vida tem que espelhar essa beleza lá fora, as pessoas lá fora, tem que ver essa beleza de Jesus em nós, Jesus disse, vós sois a luz do mundo, primeiro ele foi a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, mas depois que ele nos elegeu e derramou o seu espírito em nós, então ele nos fez a luz do mundo, de forma que as pessoas que as pessoas lá fora, a partir, a começar com os nossos entes queridos, tem que ver Jesus em nós, tem que ver essa beleza a beleza em nós, tem que ver a beleza do santuário em você, a partir da sua própria casa, isso tem que acontecer, tem que acontecer, porque se isso não acontecer, todo o trabalho que nós executamos, terá sido em vão.